Estamos aqui na Gruta do Araripe, do Arajara. A nascente que abastece todo o crato do Jorleto do Norte. Ela está se passando. Que lindo, maravilhoso aqui. É a Gruta do Arajara. Aqui é a Camila. Aqui é a outra nascente. Nossa. Aliás, cria. Bebezinha de novo. Papai. Aliás, as árvores. Ali é um jacaré. Subindo o pé de árvore. Quem está conseguindo ver o jacaré? Aqui, eu vou dizer bem aqui. Aquila aqui. Paiinho. Após não tem cana desse neto que eu vou jogar. Lá, a minha bunda está doente. Está, ué? Aqui na primeira vez, quando eu deixava sentada. Desceu com força, não foi? Aí na hora, quando eu estou mostrando deitada, não dói mais não. Pai, sai, sai. Pai, sai. Pai, sai. Pai, sai. Pai, sai.